A Espoja 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 Da gente que há muito não via Só não vi você, você é vida minha Voltei na pratinha onde namorava Você não estava no mesmo lugar Andei pelas ruas, esquinas e praças E meio sem graça eu me pus a chamar Chamei o seu nome, ninguém me ouviu Mandei todo mundo te procurar Onde está meu amor antigo? Onde está meu amor amigo? Onde está minha doce amada? Onde está minha namorada? Onde está meu amor antigo? Onde está meu amor amigo? Onde está minha doce amada? Onde está minha namorada? Há muito, muito tempo Que não volto aqui Tão bom ouvir o vento Da terra onde eu nasci De ver meu avôzinho Que há tempos que eu não vi Hoje já tão velhinho Mas não mudou pra mim Como é bom voltar? Como é bom voltar? Outra vez é fim A minha casinha branca e tão linda Aonde eu cresci Como é bom voltar? Ver o que eu deixei Sentir o calor Dos trigais em flor Onde eu brinquei Ai, 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 ai Queima, queima, queimadera Ai, ai, ai Queima, queima, queimadera Ai, 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 ai Queima, queimadera Queima, 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 queimadera Provar teus mermelinhos Já tão madurinhos Pra eu me consolar Quando passa pela rua Saia curta, quase nua O meu galo se desperta Ao ver cabelos a banar Seus mermelinhos a dançar E a velusa toda aberta Ela passa por a gente Tão indiferente Com quem não se importa E eu digo cá pra mim Não era nada ruim Eu saltar àquela horta Volte pra mim, meu bem Volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Não deixe nosso amor morrer Volte pra mim Meu bem Volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim Meu bem Volte pra mim Volte pra mim Não deixe nosso amor morrer No jardim da nossa casa Não nasceu nenhuma flor Depois que você foi embora O meu mundo desmoronou Duas vidas separadas Por uma briguinha à toa Se você não me trair Se você não me trair A qualquer hora pode vir Eu não quero outra pessoa Volte pra mim Volte pra mim Meu bem Volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim Meu bem Volte pra mim Não deixe nosso amor morrer Volte pra mim Meu bem Volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim Volte pra mim Meu bem Volte pra mim Não deixe nosso amor morrer Há muito tempo Ainda na escola Que eu te conheci Embora criança Tinha uma esperança Gostava de ti Quando caminhavas Nas voltas caseiras E quando passavas A sorrir pra mim Muito apaixonado Falar não podia Mas o pensamento Dizia assim Oh meu amor Nosso amor é só pra nós dois Nosso amor é só pra nós dois Quanto mais profundo do português imigrante Recordar nossas lindas rumarias É voltar aos encantos de surgias Recordar nossas lindas rumarias É voltar aos encantos de surgias É voltar aos encantos de surgias O que eu ali Aquelas... Bobizado Olá, boa Olá Sinto feliz, toda a gente diz, viva, viva Portugal Canta, amigo, canta, se és português, conheces bem Canta, amigo, canta, as cores que a tua bandeira tem Verde e vermelho são as cores da minha nação É o verde e vermelho que eu levo sempre no meu coração Verde e vermelho são as cores da minha nação É o verde e vermelho que eu levo sempre no meu coração Esta vida é um dia e se força e alegria nem vale a pena viver É por isso que eu te digo, canta aqui hoje comigo que amanhã podes morrer O homem faz a engenheira e leva a vida inteira à procura do dólar Eu prefiro cantar aí e se faltar vou pedir alguém que me dê a esmola Não me digas, não me digas que eu vou a trabalhar Eu só quero é contigas e algumas raparigas para esta vida gozar Não me fales, não me fales, não me fales assim Vai lá tu trabalhando que eu cá vou usar O trabalho não é para mim Eu fui ao pico, piquei-me Não me fales, não me fales, não me fales, não me fales Nunca mais eu vou ao pico, ai sim pico, sei o pico ser bondado Nunca mais eu vou ao pico, ai sim pico, sei o pico ser bondado Oh meu amor, nada, nada Oh meu amor, nada, nada Nada trago em meu peito Sim, em meu peito tem poder-se o teu pinhal Nada trago em meu peito Sim, em meu peito, sem poder do teu pinhal Sim, em meu peito